Eu vim de longe De viola e cantoria, de seresta e boemia E um velhante pra tocar Mas estudi numa dessas cantorinhas E por obra do destino, coração se apaixonou Fiquei mudado com a dor dentro do peito Pois o mesmo sentimento, ela não tinha por mim Fiquei mudado com essa dor que me devora Quando pego na viola da vontade de chorar Toca a viola e chora E essa dor vai embora Tenta esquecer esse amor Coração põe pra fora Toca a viola e chora E essa dor vai embora Pois é só mesmo a canção A quem mais te consola Toca a viola e chora Toca a viola e chora Tenta esquecer esse amor Coração põe pra fora Coração põe pra fora Toca a viola e chora E essa dor vai embora Pois é só mesmo a canção A quem mais te consola A quem mais te consola